E aí, rapaziada, estamos indo para o Brás aqui, pela primeira vez aqui, estou indo acompanhado desse cara aqui, muito bonito, sorriso bem resplendecente, eu estou filmando de longe aqui, senão o nariz tampa toda a câmera, abre o marido, isso daqui não precisa nem medir para o nariz crescer, já cresceu total, abre o marido, valeu galera, amanhã nós mandamos um vídeo de Valeu Brás lá para vocês. E aí, rapaziada, olha o Yunga, está aqui no shopping, aqui ó. O bicho está quase empurrando as prateleiras para o nariz. Vamos ver se nós achamos umas máquinas de cortar cabelo aqui, pesado. Aí, a máquina de cortar cabelo. Só acha desse, ah, igual a minha lá. E as profissional? Não é profissional, não é? Você é louco? Profissional é oval. Vamos pegar o elevador mesmo? Desafio CPI, pegar aquela mangueira, né? O bicho gosta de um elevador tropa, nunca vi desse jeito, cara. Estava vendo o marido. Vou te falar assim, Ficou, né? Como você saia lá, se ele sabia o bagulho? Ela só falou, vai lá embaixo, mas dinheiro porque, ó. A mulher tem que tomar... Esse preço vai pegar fit, né? É, tá bom. Aí, você vai lá.